Estamos aqui nesse momento no pontapé inicial para o interbairro do município de Nazaré falando nesse momento com a secretária de educação, Sleire de Ibiruçu Educação também é esporte, esporte e educação Claro, é uma das matérias escolares, é educação física Qual a importância da senhora como educadora, secretária de educação do município de Nazaré quando se fala em esporte? Bom dia a todos, bom dia Rick Na realidade a educação não se desvincula de nada Educação é saúde, educação é esporte, educação é cultura Educação tem que estar, todos tem que estar inseridos na educação não apenas porque nós temos disciplinas que fazem parte do currículo mas sim porque esporte é vida, esporte é saúde e a gente tem que tirar com as crianças das coisas ruins e trazer para aqui, para a sociedade e para fazermos isso, um dos pesos é esporte e nada como a gente apoiar, a gente está aqui de mãos dadas porque somos uma gestão, somos uma equipe e aqui estamos, rende-se para apoiar todo esse projeto agora esse inter-municipal que vai começar, vai começar desde agora Muito obrigado e de coração fica com Deus e parabéns pelo ótimo trabalho, tchau tchau Eu quero aproveitar para desejar a todos os times, boa sorte que eles façam o esporte da melhor maneira que eles puderem e que eles lembrem-se que se eles não ganharem, eles estão participando e isso já é ganhar Muito obrigado, valeu, um abraço